Então, eu estou aqui nessa fazenda aqui já faz mais de 15 anos, aqui no Grupo W.R. Comecei desde os 18 anos e até hoje eu não parei. A minha vida é aqui, é a agricultura. No começo, assim, a gente tinha as dúvidas, né? Depois nós vendo ela trabalhando, olha, ela atendeu a nossa expectativa, né? Uma plantadeira que faz uma ótima distribuição, assim, difícil ver falha no meio das lavouras. A forma dela não arremontar o produto, né? A semente, né? Eu achei muito excelente, 100% pra mim. Eu gostei muito dela, onde ela plantou, o trator também é excelente. Não tenho o que falar dela. Segurança, conforto e a praticidade de regulagem, né? Você vai ali, colocou ali a população, ali, ela automaticamente já vai dar pra você a quantidade de metros de plantas, assim, de plantas por metro, né? O agricultor tem muitas fazendas que plantam muito tiro reto, né? E pula curva. O que acontecia? Assim, ela levantava e ficava as falhas, né? Daí já dava perco. E essa daí não. Ela chegou. Quando ela passa as curvas, ela copia perfeitamente. Aqui, como vocês podem ver, virada em curva aqui a fazenda. Onde nós plantamos aqui, perfeitamente ela se comportou bem. Achei muito, muito bom pra ver que o sistema dela funciona perfeitamente. O desligamento dela certinho, como ela escreveu ali a precisão, ali na lavoura, ali, perfeitamente. Eu gostei muito. Plantar realmente é uma arte. É um espetáculo. E a gente deu um show. It's Feds. O que entendemos de agricultura. O que entendemos de agricultura.